Música Música No perderai a porqueria Música No perderai a porqueria Música No perderai a porqueria Música En esta zona chula, en tu zona más, en la mano de mar Tú, donde vas, mejor, por ti a fin dos Música 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 Tudo o que eu faço, não tem como demais, tudo o que eu faço para sobreviver! Romeria porqueria! A romeria de Satan Maria!